Só para alertar a Vossa Excelência, que eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça não verificou. O PL 3.005 de 20 estaria prejudicado pelos artigos 5º e 6º da Lei 8.943 de 20. Só para fazer o registro. Colhei os pareceres, deputado Luiz, vou remeter a CCJ, qualquer coisa prejudica lá. Pela Comissão de Saúde...